no site do sexagolfest, no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado, cupom TRIBONEIRA É, de cenzão, caracteres, e a Sharks vai, não vai jogar, eles vão jogar o Fall Showdown agora, então, em outubro E aí colocaram a Atacar pra jogar contra a Fúria amanhã, e mandaram a Sharks não dar a vaga então do Showdown de Fall, Fall Showdown pra Sharks, lá em outubro Ué, sacanagem, hein, minha Parece que teve problemas aí, complicações de... de... de viagem aí Ué Mas saiu na Blast? Saiu aqui, mandaram aqui Notícia, fonte, Blast Aí A TK é duro, né? É, vai mamar pra Fúria, né? De qualquer jeito, né? Também não é uma vaga que eles acabam ganhando, né? É um jogo, né? É um jogo pra mamar, né? Eu queria ver esse confronto aí de Zevice contra Safe, né? Eu não sei quais times que estão... quais times da América do Sul que estão ali, né? Pra jogar, velho Esse que é o problema, porque não é uma questão de dar pra um time ou outro, é questão do time conseguir tá lá pra jogar, né? Que estão vendo também da passagem lá, ó Pode ainda mudar os horários Aonde que cê tá vendo isso? Twitter, né? Twitter de quem? Twitter da... só fofoca mesmo Ah, só fofoca? É, mas não... eu não sei ainda É um perfil? Chama só fofoca? Só fofoca, só fofoca É fonte de fofoca Ah